Coach, tu faz uma fóbia! Já nem é coach, boy! Listen! Xin Zhao! Xin Zhao! Xin Zhao! Xin Zhao! É mesmo! Sempo é gay! Tu não é human! Oh, tu não é human... Mastery! Ah, pois é, pois é! O que foi? Notifications? Caralho! O que foi? Notifications? Caralho! Não! 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 Jarva! Ah, tem que ser rangeded! Espera! Graves! Graves! Mas mete lá Graves! Paga parceria! Paga parceria! Paga parceria! Vai lá o coiso da jungle, shan! Paga parceria! Não! Espera! Espera! Deixa eu pensar! Não, mano agora... Não, mano... Não, mano! Isso nem é alma... Vem lá o coiso! E aí Vern? Com mana? Com mana? Olha... É mesmo o Ivern boy! Foda-se man! Ai o caralho... Eu já joguei de Ivern, por isso é que ouvi aquele... O Candy, o Candy da vozinha dele. Eu tenho muito alguns tricks. O Talen era o que me veio a cabeça também. Eu tenho muito alguns tricks na minha cabeça. Eu tenho muito alguns tricks na minha cabeça. Outro vídeo é feito. Vladimir. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Olha, é que está a fazer. A voz é que eu não consigo ouvir. A voz é que eu não consigo ouvir. Swain! 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 Eu vou me testar. No balão. É o Zack Shaw! É o Akshayro, bro! É o Akshayro, bro! É o Akshayro, bro! Sivari Dumas, a pessoa que você vai encontrar. Ainda não tem ideia de porquê Adler estava em contato com ela, mas... A lead é a lead. Nós não podemos confiar ela. Eu perguntei se Adler fez. Fale, por tudo que nós sabemos, ela é parte dessa fãs pantheon. Quem podemos confiar? Dumas concordou para me conhecer Cason Avalon, então nós estamos fazendo isso. Bem, bem, bem. Olha você, põe seus cabelos grandes. Não devemos encontrar Adler antes de fazer essa chamada? Bem, é exatamente por isso que eu vou ir para Munique. Para montar sua velha amigo. Amigo? Tentamente. Eu não posso acertar o filho de uma bãe. Mas nós precisamos ele. Às vezes você tem que segurar o nariz. Se ele é tão bom como você diz, E aí ele é. E aí ele vai. E aí ele vai. E aí ele vai. E aí? E aí ele vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. Depois de alguém deixar o iron no vento, o governo se derrubou. O americano não percebeu isso. Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. E depois de alguém deixar o iron no vento, o governo se derrubou. O americano não percebeu isso. Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. Depois de alguém deixar o iron no vento, o governo se derrubou. O americano não percebeu isso. Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. Depois de alguém deixar o iron no vento, o governo se derrubou. O americano não percebeu isso. Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. Ele estava muito pesquisando filmes na televisão ao comer açúcar-coated cereal. O americano não percebeu isso, se derrubou estar com o latterhão no vento. Então, vamos lá. O que está acontecendo, mano? O que é o que encontramos em Atlas Files? Um assassino, talvez 30 anos, veio de uma das Avalon's crime factions, a Guild. Ela foi criada por a Guild, e foi exiled... Avalon's crime... Avalon's crime... Avalon's crime... Avalon's crime... Avalon's crime...